Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Fala, Tanquinho. Fala, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos conosco a Nutri Letícia Moreira. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. Primeiro, é uma honra estar aqui falando com vocês e vou aí contar um pouquinho da minha trajetória. Que ótimo. O prazer é nosso em tê-la conosco, Letícia. E para quem não te conhece, a Letícia, como o Gui falou, é nutricionista e a gente vai começar perguntando justamente sobre isso. Da onde é que foi que surgiu esse seu interesse por alimentação, Letícia? Então, vamos contar um pouquinho da minha história de nutrição. Eu já tenho formação em nutrição já há 15 anos que eu fiz nutrição. Sempre atuei em área clínica. Em algum período dessa minha trajetória profissional, eu trabalhei com saúde pública também. Por cinco anos eu trabalhei em APAI. E sempre nessa linha clínica. E aí foi surgindo também interesse por trabalhar com esporte. Mas, assim, sem ser em low carb, né? O interesse era pelo trabalho do esporte, mas daquela maneira convencional, né? Até que, passado o tempo de profissão, eu cheguei numa obesidade, né? Então, assim, nutricionista, obesa. E aí eu me vi, assim, numa situação em que eu tive que fechar meu consultório porque é difícil, né? O profissional não demonstrar aquilo que realmente faz, quer que as pessoas façam, né? E aí eu acabei desistindo da nutrição. Eu comecei a trabalhar numa área administrativa que não tinha nada a ver com a parte de alimentação. E, nesse período, eu conheci a low carb. Eu fui apresentada a low carb, isso por volta de cinco anos atrás, pelo blog do Dr. Souto, que eu acho que é o que a maioria das pessoas hoje chegam até a low carb. É pelo blog do Dr. Souto. E aquilo ali fez muito sentido pra mim, né? E eu comecei a pesquisar mais, né? A encontrar outros conteúdos, inclusive o conteúdo de vocês, né? Há algum tempo atrás. E comecei a colocar isso em prática com o histórico, né? Na verdade, eu fiz no começo pra mim, né? Porque eu também tava com obesidade. Eu queria saber se aquilo dava certo, né? Se realmente teria um emagrecimento efetivo. Se aquilo ia me ajudar na minha saúde. E eu emagreci. Eu tive um emagrecimento muito rápido. Eu emagreci 20 quilos em quatro meses. E tudo melhorou na minha vida, né? E foi aí que eu comecei, né? A trabalhar com a dieta low carb. Nisso começaram a surgir muitos atletas, né? Em busca de emagrecimento também. Que hoje nós sabemos que, principalmente no esporte de endurance, quanto mais leve você está, melhor, né? Pra sua performance. Só que eu ainda tinha um pouco de receio. Porque pensava, né? Hoje já não mais. Mas eu pensava, como é que eu vou tratar uma abordagem com menos carboidrato pra um atleta, por exemplo, de maratona, né? E aí eu comecei a estudar. Eu achei vários artigos e tudo mais. Porém, eu fiquei um pouco receosa pelo fato de não ter ninguém que pudesse ter uma referência, né? Pra mim, como um atleta que fazia aquilo. E foi nessa época que eu fiquei numa busca incessante por alguém que pudesse me ajudar. E aí eu encontrei o André, né? Que é o meu parceiro hoje no projeto do Atletas Low Carb. E ali surgiu uma grande amizade, né? E surgiu a parceria que hoje nós temos com o projeto dos atletas. Então, resumindo toda essa minha trajetória profissional, é isso. De onde que surgiu a nutrição na minha vida e de onde que eu comecei a trabalhar com a Low Carb e hoje no esporte. Ah, excelente, Letícia. E conta um pouquinho mais pra gente sobre essa questão do peso corporal menor, do esporte de endurance. Como que funciona isso? Porque um mito comum, né? Ou uma crença comum que existe no imaginário popular é que você precisa de carboidratos pra conseguir fazer os exercícios, pra correr, pra treinar, pra ser um atleta, enfim. Por que que isso tá certo ou não tá certo? Como que funciona essa questão e a gente tem algum exemplo, alguma coisa que corrobore uma teoria em contrário a essa? Então, muitas das preocupações hoje em dia com relação ao esporte é justamente isso, né? Porque a vida inteira nós aprendemos que pra gente ter energia pra poder praticar um esporte, a gente precisaria de uma quantidade alta de carboidrato, né? Questão de pré-treino, pós-treino, intra-treino e tudo mais. E quando a gente começa a trabalhar com uma dieta low carb, ou cetogênica, ou enfim, qualquer outra vertente, tipo carnívora, aliado a jejuns intermitentes pro atleta, isso gera muitas dúvidas, né? A galera sente muitas dúvidas com relação a isso. E também se questiona, né? Será que eu vou realmente ter energia pra poder praticar o meu esporte? E hoje em dia, a gente vê que no esporte de endurance, né? Quando a gente trabalha com uma dieta low carb, hoje nós estamos falando não só de atletas que querem correr, né? Fazer uma corrida de 10 quilômetros, mas de atletas que estão fazendo maratonas, ultramaratonas. Hoje eu trabalho com um atleta de triatlon, que ele é ultraman, que é uma modalidade no triatlon, onde são 3 dias de prova, né? Cada dia é feita uma modalidade e fazendo com menos carboidrato, né? Como que esses atletas estão conseguindo, né? A gente sabe que existe um período de adaptação, né? Então, quando você tem um consumo alto de carboidrato, inicia uma dieta com baixo carboidrato no esporte, você acaba tendo uma perda de rendimento que é completamente normal, que acontece, né? A gente chama isso de um período adaptativo, onde esse atleta precisa, no mínimo, de 4 semanas para começar a acessar os estoques de gordura, né? Que são os corcetônicos e tudo mais. Então, o nosso corpo, né? Isso não só para atletas, mas o nosso corpo, ele fabrica a glicose que ele precisa, né? Por demanda. Só que o que acontece? A gente consumindo uma quantidade muito grande de carboidrato, que o nosso corpo não sabe, né? Estou falando isso de uma forma bem simplória, mas ele não sabe como buscar essa glicose, como fabricar essa glicose. Então, ele vai ter que reaprender a tudo isso. E aí, é por isso que a gente fala nesse período de adaptação para o atleta conseguir voltar a ter a performance normal. E o que acontece? Depois que o atleta, ele está adaptado a usar a gordura corporal como fonte de energia, ele tem a energia necessária para fazer o esporte dele. Se a gente considerar que uma grama de carboidrato tem 4 calorias e uma grama de gordura tem 9 calorias, o que acontece? O atleta vai ter praticamente, né? Em gordura, duas vezes, um pouquinho mais que duas vezes de energia, tá? Só que sim, é o que eu sempre gosto de falar, né? Existe esse período de adaptação para tudo isso, né? Para ele poder retornar a performance dele. Mas, é completamente possível hoje, a gente não só participar das provas, mas como ser competitivo. Então, hoje a gente já vê muitos atletas aí em pódio, né? Eles têm um rendimento muito bom e acaba que, não demonizando o carboidrato, né? Eu acho que a gente não pode demonizar, Mas, acaba que esse atleta, após uma certa adaptação, se ele usar o carboidrato de uma forma estratégica, dentro de uma prova específica, ele acaba tendo uma vantagem competitiva, né? Para poder estar fazendo essa prova, né? Ou algum treino que ele venha fazer. Tudo isso, obviamente, são questões individuais, né? Cada um vai seguir o que for melhor, né? Mas, de uma forma geral, atletas, independente de qual modalidade ele pratica, ele não precisa ter medo de fazer dieta cetogênica, dieta carnívora, por exemplo, ou jejum intermitentes aí nesse processo todo. Certo, Letícia. Então, deu para entender que não precisa ter medo de aliar uma prática esportiva, né? Como você estava falando, na questão da corrida, por exemplo. E dieta low carb ou jejum intermitente. Mas, se uma pessoa que está ouvindo a gente agora, ela já pratica academia, ou se ela já pratica corrida e quiser migrar para uma dieta low carb, ela vai ter que passar por um período de adaptação, ou vai continuar tudo normal na performance dela, dentro do esporte que ela pratica? Ela vai precisar, na verdade, ela não tem por que parar, né? A atividade dela, já que ela quer mudar a alimentação. Não precisa parar. O que acontece é que esses atletas, né? Independente dessa modalidade, eles vão ter queda de performance. E, assim, na verdade, isso é a maior parte dos atletas, tá? Eu estou falando do que eu vejo, né? Nas minhas condutas e, enfim, na minha prática clínica, que acontece, tá? Então, o atleta tem uma queda de rendimento, sim, que é comum, tá? Tem alguns que acabam não tendo. Mas, é super comum ter essa perda na performance. Mas, ele não precisa parar de fazer os exercícios dele por conta disso. Ele só vai ter que saber que ele não vai performar em um primeiro momento da maneira que ele estava. Mas, depois desse período adaptativo, que a gente fala que é, em média, quatro semanas, e isso também é uma questão individual, aí, em média, depois de quatro semanas, tudo volta ao normal, né? Porque o corpo já começa a otimizar esse consumo da gordura corporal como fonte de energia. Então, na verdade, justamente, pode ser necessário um período de transição e isso vai variar de pessoa para pessoa, como muita coisa quando a gente fala de dieta e exercícios. E uma segunda dúvida, que é muito comum para as pessoas que estão nessa intersecção, né, entre pessoas que praticam atividade física e migram para uma alimentação low carb, ou pensam em migrar, é com relação aos músculos. Muita gente acredita que pode haver perda de massa magra quando a gente miga para uma dieta low carb. Isso pode acontecer mesmo, Letícia? Na verdade, esse é um grande mito, né, que existe, que quem faz dieta low carb, cetogênica, jejum, tem uma perda muscular, né? O que eu sempre gosto de frisar uma situação importante, tá? O atleta, né, a pessoa que é saudável, que se alimenta bem, né, com fontes proteicas, com fontes de gordura, né, tem uma alimentação legal, né, eu não tô falando nem uma alimentação prescrita por nutricionista, mas que tem uma alimentação saudável, aliada, né, à atividade física, ela não tem que ter medo dessa perda de massa magra. Muito pelo contrário. Hoje, a gente já sabe, né, que atletas que fazem jejum aliado à dieta cetogênica tem ganhos de massa magra, tá? Não precisa de ter consumo de carboidrato, então esses atletas conseguem ganhar massa magra, e isso a gente vê pelas avaliações físicas que são feitas, né, em consultório. E o que acontece é que a vida toda, a gente teve, né, teve aquele ensinamento que a gente precisava de carboidrato pra ter o crescimento muscular. Óbvio, né, que quando a gente consome carboidrato, a gente também tem um aumento da insulina, a insulina também é um hormônio anabólico, né, de crescimento, também faz essa função, mas quando você está num processo de uma dieta cetogênica, aliando os jejuns, você pode usar também carboidrato como periodização dos seus treinos, né, mas se você quiser manter hoje uma dieta cetogênica ou carnívora, que a gente fala que é a zero carboidrato, você também tem essa manutenção ou ganho de massa magra. Por quê? A massa magra, ela precisa, quais são as principais coisas, né, precisa de proteína, consumo adequado de proteína, precisa do treino, né, que talvez aí é o principal, né, a base aí é o treino, e precisa do descanso. Então, se você está treinando adequadamente, de você estar comendo quantidades proteitas adequadamente e está tendo o descanso adequado, você vai ter, sim, o ganho de massa magra. E se a gente for pensar também no jejum, atletas que treinam em jejum ou que fazem alguns protocolos de jejum, o que acontece? O jejum ajuda a aumentar o hormônio de crescimento, que é o GH, né, Então, ou seja, aliando treino, consumo proteico adequado, descanso e alguns jejuns, a gente vê muitos, muitos atletas tendo ganho de massa magra. Então, falar que fazer low carb, cetogênico, jejum, perde massa magra, isso é um grande mito, tá? Então, esses são os pilares para que o atleta tenha ganho de massa magra. Excelente, Letícia. E eu acho que um ponto interessante da gente destacar aqui é que você está falando especialmente dos atletas, de pessoas que já treinam. É importante a gente fazer essa distinção porque muitas pessoas que, às vezes, estão com excesso de peso e são sedentárias, começam uma dieta low carb ou cetogênica, enfim, e continuam sedentárias, aí vai ter um emagrecimento, uma perda de gordura, mas também vai ter, ou não vai ter uma manutenção necessariamente, muito menos um ganho de massa magra sem o treino, né? Tem gente que espera da dieta mais coisa do que ela consegue fornecer, espera que só por comer direito a pessoa necessariamente vai ganhar massa muscular e não é isso que acontece. Então, às vezes, a gente recebe essa pergunta do pessoal falando, ah, eu tenho que comer o quê para ganhar massa muscular? Eu falo, ah, tenho que comer low carb, proteína, exatamente o que você falou, foi perfeita a sua colocação. O pessoal, ah, só isso? Eu falo, é, e treinar, né? Ah, tem que treinar? Ah, é a resposta que a gente recebe muitas vezes. Então, é interessante fazer essa distinção. É, o treinamento é o que eu falei, né? É a base de tudo. Ou seja, se você não treina, não adianta você também consumir quilos e quilos de proteína, né? E achar que vai cair do céu. Não. Se a intenção da pessoa, né? Não vamos falar de atleta, mas vamos falar de uma pessoa comum, assim, né? Que se a intenção dessa pessoa é ter, né? Um ganho de massa magra. E uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes, massa magra é uma coisa muito ingrata. Porque, às vezes, você vai lá, puxa, puxa ferro, e está fazendo seus exercícios, aí uma semana você acaba não indo, você acaba tendo uma redução dessa massa magra. Então, ou seja, se você quer ganhar massa magra, tem que treinar. Não adianta. Não adianta querer que a alimentação faça uma coisa que não vai acontecer. A alimentação, ela é importante pelo consumo da proteína, que é um macronutriente construtor, né? Que faz com que tenha esse ganho da massa magra, mas o treino tem que ser feito. Aí o treino vai depender do que for expulado, né? Na academia, ou então, se tiver algum treinador, né? E sabendo que massa magra tem que puxar ferro, tem que fazer exercício de força, não adianta, né? Você querer ganhar massa magra só com alimentação. A dieta low carb, ela faz com que você tenha uma redução de gordura? Sim, eu acho que talvez seja a dieta que realmente tem esse trabalho, né? Ela é muito melhor do que as dietas convencionais, do que a gente aprende na faculdade. Mas, pra ganhar massa magra, tem que levantar a bunda do sofá, não tem jeito. Tem que ir pra academia, tem que fazer um trabalho bem feito, porque senão realmente atrofia. Atrofia e não ganha mesmo. E aí, se consome muita proteína, porque a proteína também tem caloria, às vezes a pessoa para, pede o teu emagrecimento, porque acha que a proteína vai acabar, ah, vou comer um monte de proteína e vou começar a ganhar massa magra sentada no sofá. Não, né? Então, tudo também tem que ter, tem que balancear, né? Então, tem que fazer exercício, não tem jeito. Com certeza, Letícia. Como a gente gosta de dizer, né? E resumindo o que você falou, pra haver a construção de massa muscular, você vai precisar necessariamente do estímulo, que é feito com o seu treino com peso, né? Seja na academia, seja com o peso do corpo, no mínimo. Você vai precisar das proteínas, que vão ser os bloquinhos pra construir o músculo. Você vai precisar de uma quantidade de calorias adequada, né? Pra essa proteína, esses bloquinhos serem utilizados da maneira correta. E você vai precisar também de um descanso adequado. E tudo isso aí é bem pessoal, né? Bem particular, variando de pessoa pra pessoa. Mas aí, falando tudo isso, pode parecer, parece que independe um pouco da dieta que você está seguindo, se é low carb ou se é high carb, desde que você tenha uma ingestão adequada de proteínas, e calorias adequadas e descanso adequado. E nesse caso, a pessoa poderia se perguntar, mas se eu não vou estar ingerindo carboidratos, então eu vou ter menos energia pra treinar. Ou ainda, se eu não tô ingerindo carboidratos, e eu gastar os meus depósitos de glicogênio, que são os depósitos de carboidratos do nosso corpo, eu vou ficar com uma aparência menos cheia do que se eu tivesse ingerindo esses carboidratos. E o que a gente pode falar pras pessoas que talvez tenham essas questões na cabeça? É, e a grande questão do pessoal é, né, dessa questão do glicogênio, ah, eu vou perder glicogênio se eu fizer uma dieta low carb, né? Hoje a gente tem um estudo, que foi um estudo super controlado, que é o estudo Fester, né? E ele fala justamente disso, que atletas que já estão adaptados, por isso que eu falo sempre da adaptação, eles têm um estoque de glicogênio normal, igual uma pessoa que tem uma dieta convencional com consumo de grandes quantidades de carboidrato. Então, por isso que o período da adaptação, ele é importante, tá? Aí eu falo, por isso que às vezes, quando o atleta, ele inicia um processo de uma dieta com menos carboidrato, ele vai levar uma média de quatro semanas pra poder ter, né, essa energia advinda do glicogênio. E sobre a dieta, né, porque, como você falou, né, ah, então quer dizer que qualquer dieta que eu faça, se eu tiver um consumo de proteína adequada, treino e descanso, eu vou ter ganho? Sim! A gente não, eu não tô falando, né, que aqueles atletas que fazem uma dieta convencional não vai ganhar, tá? A resposta, ela é totalmente parecida a uma com a dieta X e a dieta Y, né, com a dieta low carb. O que a gente vê dentro de um processo de uma dieta low carb, que eu acho que é o pilar de tudo, é saúde. Então, trabalhando com uma dieta low carb, onde você tem o consumo de alimentos de verdade, faz com que seu organismo volte, né, ao metabolismo do que realmente foi feito, né, que é o metabolismo lipídico, você começa a melhorar as questões de saúde, que é o que a gente sempre preconiza lá no nosso no nosso programa, né, a gente fala muito sobre fazer low carb, não apenas pela questão de performance, mas pela questão de saúde. Porque muitos atletas hoje que fazem uma dieta convencional com quantidades altíssimas de carboidratos, muitos estão tendo aí diabetes. Às vezes, tem um problema particular, né, porque consome quantidades absurdas de carboidrato, que são os carboidratos refinados, às vezes, enxaqueca, às vezes, problema de pele. Então, fazer uma dieta low carb nesses atletas, além de conseguir ter ganho de massa magra, conseguir performar, você também está pensando na saúde. E também numa liberdade, porque esse atleta fica mais livre, tá? Então, livre no sentido que não precisa ficar comendo toda hora, porque a gente sabe que o nosso corpo, ele não vai precisar desse consumo exagerado de comida, por exemplo, de três em três horas, né? Então, esse é o grande, talvez, é o pilar da dieta low carb, a base, é trabalhar com saúde. E as consequências são iguais ou até melhores do que aqueles atletas que fazem uma dieta convencional. Só dar um recado rapidinho aqui pra você. Se você está gostando dessa entrevista, então você vai gostar do nosso livro 120 verdades sobre a dieta low carb. Apesar do nome, esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde, alimentação e boa forma. Se você tem interesse nesses assuntos, que eu acho que é o caso, já que você está ouvindo esse podcast, então eu sugiro que você visite assim que acabar de ouvir esse áudio, a nossa página senhortanquinho.com barra 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive, o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro. Tá certo? Então, se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista. Excelente, Letícia. Acho que esse ponto da saúde é algo que diz muito respeito à nossa audiência aqui no programa. Porque muita gente é atleta amador e tal, ou pratica algum esporte, ou não. Mas o que tem todas as pessoas em comum é que o pessoal que escuta aqui o podcast do Sr. Tanquinho está buscando mais saúde. Agora, falando um pouquinho mais na questão dos atletas, é interessante notar que muitos esportes parecem que combinam um pouco mais com a low carb cetogênica do que outros, ou pelo menos que a gente vê mais praticantes desses esportes usando estratégias como essa comparado com algumas outras atividades. você poderia dizer para a gente quais são alguns esportes que combinam mais com a low carb cetogênica ou mesmo carnívora, enfim, com estratégias com menos carboidrato e quais que por um motivo ou por outro as pessoas acabam não adotando tanto essas táticas? Sim, esportes de endurance, né, eles são esportes que combinam mais com uma dieta com menos carboidrato, né, então por quê? É justamente aquele atleta que precisa ficar mais sequinho, né, que tem um corpo mais fino, tá, que é geralmente corredores, por quê? Corredores, atletas que fazem triatlon, por exemplo, quanto mais leve eles estiverem, melhor, e aí mais leve no sentido até de ter menos massa magra, tá, estar com a massa magra de forma adequada dentro da composição corporal, porém, eles não querem ter um ganho tão grande, tão acentuado de massa magra que isso vai atrapalhar, sim, no rendimento deles, que eles têm como objetivo, né, então para esportes de endurance, combina perfeitamente, tá, para esporte que, de ganho de massa magra, por exemplo, a gente vê que trabalhar periatizações na dieta, elas são interessantes, né, o que que seria essas periatizações? Então, por exemplo, atletas que fazem musculação para hipertrofia, tá, querem hipertrofiar, vamos pensar, esses atletas podem fazer dieta cetogênica, dieta carnívora, e em alguns períodos, né, específicos, a gente pode aumentar um pouco o carboidrato, tá, fazer um carb up, que as pessoas falam, né, faz um dia aí de mais carboidrato, lembrando sempre que não precisa ser o que é preconizado pelas diretrizes nutricionais, porque o que as diretrizes nutricionais hoje tem como quantidade de carboidrato é muito exagerado, então, dá para se manter uma dieta low carb, lembrando que a dieta low carb, ela é um espectro, né, então, ou seja, é uma dieta que pode de zero carboidrato até 130 gramas de carboidrato, né, em média, e lógico, isso aqui é uma forma mais fácil de falar, mas em uma média de 130 gramas, então, a gente tem um espaço, né, de quantidade de carboidrato grande que dá para se trabalhar, pode-se trabalhar, por exemplo, com uma dieta que ultrapasse um pouco, né, em períodos, ultrapasse essas quantidades de 130 gramas, tá, mas depois ele pode ter um retorno, né, na quantidade, por exemplo, manter cetogênica, tudo isso depende do objetivo, mas a gente sabe que talvez para quem quer ganhar massa magra, uma periodização com um pouco mais de carboidrato pode ser bastante interessante, sim, lembrando que esses carboidratos são os carboidratos em forma de comida de verdade, tá, então, batata, doce, por exemplo, né, uma fruta que tenha mais carboidrato, né, às vezes banana, que o pessoal come, tá, e, mas sem ser industrializado, né, sem ser açúcar, sem ser farinha, esse é o ponto, e se esse atleta que, por exemplo, tá querendo ganhar massa magra, mas ele é diabético, ele não deve fazer essa estratégia, tá, porque isso vai atrapalhar todo o trabalho, né, de tratamento do diabetes dele, né, então, é por isso que a individualidade, ela é importante, agora, se o atleta for uma pessoa que não tem nenhuma doença de base, não tem nada, aí pode ser dessa maneira, e é interessante buscar um acompanhamento, né, pra poder fazer essa individualização. Ah, que legal, Letícia, acho que ficou super bem respondido, e no aspecto que você mencionou do pessoal que quer ganhar massa magra, e pode ser interessante períodos com um pouco mais de carboidrato, de boas fontes, claro, e períodos com menos, tem uma, umas linhas gerais, assim, pro pessoal seguir, como que funciona isso? Eles comem mais no dia de treino, e fazem essa periodização, digamos assim, semanalmente, ou são blocos mais longos, como que poderia funcionar, assim, linhas gerais, pra quem tá ouvindo a gente como um ponto de partida? É complicado a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né, e falar que tem que seguir esse protocolo ou outro, justamente por essa, por esse trabalho, né, então assim, às vezes o atleta chega, ele tá com uma composição corporal, por exemplo, uma gordura corporal alta, e tem também, às vezes, uma massa magra alta, mas tem uma composição corporal alta, então a gente teria que fazer um trabalho primeiro de redução dessa gordura, né, e depois começar a trabalhar com o ganho de massa magra fazendo essas periodizações, mas assim, isso é muito relativo, eu vou considerar que seja um atleta que esteja dentro da composição corporal adequada, e que quer, né, ter esse ganho, né, eu sempre, eu vou falar de uma, de uma forma bem geral mesmo, porque é difícil tentar individualizar aqui, mas seria, ele fazer alguns dias da semana, de 3 a 4 dias uma dieta sem carboidrato, e num treino que seja um treino mais intenso, um dia antes, talvez, desse treino mais intenso, ele aumentar um pouco o consumo do carboidrato de forma estratégica mesmo, tá, mas, é um tanto quanto difícil porque eu precisaria entender todo o contexto dessa pessoa pra poder estar fazendo isso, mas no geral é isso, ele pode manter uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, e um dia antes de um treino mais intenso, ele consome um pouco mais de carboidrato. Certamente, Letícia, esse assunto de periodização, acho que é um assunto até um tanto complexo, né, que daria pra gente se aprofundar bastante, talvez fazer um podcast só sobre isso, né, dieta cetogênica cíclica, carb up e várias variações desse tema, mas voltando um pouquinho na questão da proteína, muita gente pode ter ficado com dúvida com relação a isso, porque a gente sabe que tem alguns tipos de sabedorias populares a respeito da proteína, assim como tem de vários temas, mas que diz respeito que comer muita proteína pode ser prejudicial para os seus rins, e nesse caso, quanto que seria muita proteína, e também tem um outro extremo de pessoas que têm medo de não estar consumindo a quantidade adequada de proteínas para conseguir ter ganho de massa muscular, então nesse caso, qual seria uma quantidade assim mínima que a pessoa poderia, a partir dela, ficar confortável que o consumo de proteína está aceitável para quem quer ganhar massa muscular? Eu gosto muito do doutor José Neto, né, que ele justamente fala sobre esse consumo de proteína, que a grande preocupação das pessoas é se você vai consumir proteína, fazer mais proteína do que você necessita, e se você vai ter um problema renal, por exemplo, ou acabar tendo um problema hepático, né, essa é a grande preocupação das pessoas. E o que o doutor José Neto fala, é justamente isso, né, que ele às vezes vai em palestra e pergunta, né, que vocês já viram pacientes que fazem hemodiálise, tá fazendo hemodiálise porque comeram muita proteína? Não, né, vocês verem as pessoas fazendo hemodiálise porque são diabéticos, são hipertensos, e isso tudo está relacionado com o quê? Com consumo de carboidrato. Então, comer um pouco mais de proteína, vamos considerar que essa pessoa está comendo mais do que é necessário, não vai te levar a nenhum problema, né, renal e nem hepático, que é o que mais as pessoas têm medo. Só que, para a gente consumir quantidades exageradas de proteína como em fontes de comida de verdade, é difícil. A gente não consegue ter um consumo exagerado de proteína, por exemplo, só comendo comida de verdade, duas ou três refeições diárias, porque a dieta low carb, você acaba tendo um consumo maior de gordura, né, e a proteína vem junto a isso, mas o que acontece, você tem mais saciedade, então você não consegue ficar comendo o tempo inteiro, então é difícil você ultrapassar essa quantidade de proteína, que é mais fácil você não ter o consumo adequado, você está consumindo às vezes menos proteína do que você necessita, às vezes porque você não está consumindo quantidade de carne adequada, ou porque você está fazendo muito jejum, né, o jejum a gente sabe que ele é extremamente importante, tem vários benefícios, ajuda aí a aumentar o GH e tudo mais, só que às vezes pode não ser interessante, porque a pessoa pode ser que não esteja consumindo as quantidades proteicas ou, né, os outros nutrientes como vitaminas, minerais, de forma adequada, então é mais fácil a pessoa consumir menos do que consumir mais. Em linhas gerais, eu gosto de trabalhar com uma quantidade mínima, principalmente para quem quer hipertrofia, de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Existe, né, outros funcionais que falam que pode ser um pouco menos e tem outros funcionais que falam um pouco mais, mas eu não trabalho com o mínimo de 1,5 gramas por peso, então o que significa isso? Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 1,5 e aí você vai ter a quantidade de proteínas em gramas de proteínas por dia. Lembrando que eu acho que essa é uma dúvida muito comum. Por exemplo, vamos considerar que a pessoa tem que comer 150 gramas de proteína diariamente. Não significa que ela tem que comer 150 gramas de carne, por quê? 100 gramas de carne, eu vou chutar aqui mais ou menos porque cada tipo de carne tem uma quantidade, mas no geral 100 gramas de carne tem por volta de 20 gramas de proteína. Então se a pessoa tem que comer por volta de 150 gramas, ela vai ter que fazer esses cálculos ali, mais ou menos, é que eu não estou com a calculadora aqui, mas ela vai ter que comer por volta de umas 500 gramas, 550 gramas de carne. se ele comer ovos, alguns medicinos como o queijo que também tem quantidades proteicas, mais outros alimentos que tem proteína, então seria por volta disso, tá? Então eu chutei um número qualquer aqui, mas é nesse sentido, então por isso que eu falo, é mais fácil essa pessoa ter um consumo menor do que ter um consumo exagerado. Isso a gente faz tudo em cálculos, dá para a gente calcular, colocar dentro de um cardápio um jejum, por exemplo, fazer alguns períodos também de jejum mais maiores, mas essa quantidade proteica seria, para mim, as minhas condutas, elas não são menos que 1,5 gramas de proteína por peso. excelente Letícia, nossa, muito bom, e realmente não tem porquê uma pessoa que está querendo ganhar ou manter massa muscular, que tem um regime de treinos, enfim, não tem nenhum motivo para a gente apontar para ela comer menos do que 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, não vai ter nenhuma vantagem em tirar essa proteína para colocar outras coisas no lugar como carboidratos, por exemplo. Então mesmo com o objetivo sendo saúde ou composição corporal ou performance esportiva ou desempenho nos treinos, enfim, qualquer objetivo que seja, vai ser interessante para ela manter esse consumo proteico adequado e achei bem interessante que você pôde traduzir esses gramas por quilo de peso em alimentos do mundo real, que muitas vezes as pessoas acham que 100 gramas de carne são 100 gramas de proteína, que carne é só proteína, enfim, e várias outras distorções. Então, muito legal a maneira que você conseguiu abordar isso. E essa é uma dúvida que o pessoal tem demais. Sempre me questionam, Letícia, então eu fiz os meus cálculos aqui, né, eu vi que eu preciso de 100 gramas, né, não dá para ficar mais fácil depois buscar, 100 gramas de proteína. Então, o que acontece? Se ela só comer carne, ela vai ter que ter pelo menos um consumo mínimo, né, de 500 gramas de carne, porque a carne, ela não é só proteína, como você mesmo mencionou, né, tem outras coisas ali na carne, e aí a pessoa precisa entender isso. Isso é uma dúvida muito frequente. E aí você já imaginou, né, uma pessoa que está buscando hipertrofia, faz uns cálculos, né, esse tipo de cálculo, e aí ela começa a consumir só essa quantidade proteica. Primeiro que ela vai estar consumindo uma quantidade muito baixa, consumindo quantidades muito baixas de proteína, o que acontece? Ela vai começar a ter fome. Por quê? Porque a proteína, ela regula essa fome. O paciente, enfim, tendo um consumo adequado de proteína, ele vai ter uma regulação da fome. E geralmente proteína, alimentos proteicos, também tem uma quantidade maior de gordura, né, então as carnes têm a gordura já que é natural, os ovos têm a gordura já natural, né, se a pessoa comer o ovo inteiro. Então, ela também tem essa redução de fome. Se ela come proteína de menos, ela acaba tendo mais fome. E aí, tendo mais fome, isso aí vai gerando outros problemas, né, tá faltando proteína. Aí, nesse caso, o que acontece? Às vezes, o paciente tá fazendo dieta low carb, fazendo, ah, vou começar a fazer agora muito jejum, vou fazer um jejum 24 horas todo dia, começa, e aí ele não começa a ter o ganho de massa magra que ele almeja, ou ele começa a perder massa magra, aí vai botar a culpa, ah, não, mas é dieta low carb. Não é dieta low carb. Você está fazendo a dieta errada, você está consumindo quantidades proteínas de menos, por isso que está acontecendo isso, né, não é a dieta que está acontecendo, o problema é o processo que você está fazendo que está errado, tá? Certo, Letícia. Então, eu tenho que garantir, né, é bom garantir essa quantidade de proteína, mas toda essa proteína não vai atrapalhar a minha dieta cetogênica ou minha dieta low carb? Essa é uma outra dúvida que a gente também recebe bastante. Sim, o que acontece é que a proteína também dá o estímulo da insulina, então para quem está fazendo o jejum, né, ou que está querendo fazer uma dieta cetogênica, às vezes não consegue ver ali no aparelhinho, né, ah, não estou conseguindo, estou fazendo uma dieta com bastante proteína e não estou vendo a quantidade de cofos cetônico. E aí é só ajustando, né, ou então está consumindo demais também, isso acontece, muita suplementação, o que a gente vê é que as pessoas ainda estão muito presas aos suplementos, tem essa questão, mas atrapalhar a dieta low carb? Não, o que ela pode atrapalhar, né, esse consumo proteico é atrapalhar, por exemplo, se estiver numa dieta cetogênica e não ver, né, quantidades acima de 0,5 de cofos cetônicos, mas não atrapalha a dieta low carb em si, não, tá? E aí, como eu estava falando também da questão da suplementação, eu não sou contra a suplementação, mas eu sou a favor de você iniciar sempre com uma dieta baseada em comida de verdade e aí, se houver necessidade, a gente colocar o suplemento nesse processo, mas sem comer comida, suplementação nunca, pelo menos as minhas condutas são assim. Perfeito, Letícia, a gente também concorda que o primeiro passo é arrumar a alimentação e depois, num segundo momento, analisar tudo para ver se realmente essa suplementação não pode ser substituída pela correção da alimentação. Letícia, esse é um dos possíveis erros que as pessoas tendem a cometer. Você, na sua prática clínica, lá no seu consultório ou mesmo nas suas mídias sociais, quais são os outros erros que você percebe das pessoas e, claro, qual a resposta para esses erros? Bom, um erro que existe hoje, que eu acho que veio ainda, que era antes, as pessoas acabam tendo um corte de gordura também. Então, por exemplo, as pessoas, às vezes, eu quero começar a fazer uma dieta low carb, mas só come carne magra, por exemplo. Outro dia, eu recebi uma paciente que ela falou para mim e disse, ah, Letícia, eu estou comendo muito ovo. Eu falei, ah, que legal. E como é que é? Aí, eu jogo as gemas tudo fora, porque a gordura não pode. Então, esse também é um erro. Não, vamos comer, vamos comer as gorduras que estão presentes nos alimentos, estão presentes naturalmente nos alimentos. Não tem porque você ter esse medo. E aí, a gente tem, é um processo de desconstrução daquilo que a gente aprendeu uma vida inteira. E também, o erro da gordura é o seguinte, aí tem muitos pacientes que chegam para mim e já chegam no consultório e falam assim, ah, Letícia, já colocaram e falaram que eu posso comer gordura para caramba. E eu estou colocando óleo de coco no café, todo café que eu tomo eu ponho óleo de coco, estou pegando bacon e comendo um quilo de bacon por dia, só que eu não estou tendo emagrecimento. Ah, e também não é o mais saudável, porque a gente não quer que você suplemente a gordura, é você só não ter medo de consumir a gordura que é natural, tá? Então, esse também é um erro, por quê? Se esse paciente está fazendo uma dieta cetogênica ou low carb com consumo muito alto de caloria, infelizmente, se o objetivo dele é emagrecer, ele não vai ter emagrecimento ou então vai falar que está tratando o platô, aí você vai destrinchar a alimentação, ele faz tudo isso, coloca muita gordura na comida, então tem que ter sim um balanço energético a depender do objetivo desse paciente, se for emagrecer, vai ter que ter um balanço energético negativo, sim, para ele perder, então a gordura não precisa ter medo dela, porém, você também não pode comer como se não houvesse amanhã, tudo em excesso ou tudo que está sendo feito de forma exagerada, também tem que avaliar isso daí, né, deixa eu ver o que mais que é erro comum das vezes é a questão do comer de 3 em 3 horas, às vezes a pessoa também inicia a dieta low carb, mas continua com aquele hábito de comer de 3 em 3 horas e aí a gente vai trabalhando isso, né, vamos tirando esse hábito e eu acho que também acaba vindo de uma forma natural, né, porque você acaba tendo consumo maior de gordura e proteínas, você acaba ficando mais saciado, mas isso também acontece, e uma coisa que eu acho super interessante das pessoas que iniciam a dieta low carb ou cetogênica é que muitas delas acabam tendo, né, ficando tonta, que é toda aquela questão da gripe low carb, né, e aí ela fala assim, ah Letícia, essa dieta não dá certo pra mim não, porque eu tô ficando tonta e eu tô achando que eu tô ficando com hipoglicemia, né, quando na verdade o que acontece no nosso corpo quando a gente inicia, né, isso, é que a nossa insulina baixa, né, porque a insulina, o papel principal da insulina é ajudar na entrada da glicose pra dentro da célula e como você tá comendo menos, glicose, menos carboidrato, a insulina também tem essa tendência a baixar e com isso ela acaba fazendo com que você perca aquela retenção de líquido e vai junto sódio, então muitas vezes essa tontura que as pessoas sentem não é falta de glicose, porque a glicose, como eu falei lá no início da nossa conversa, ela é produzida, o nosso corpo produz, mas o sódio tá baixo, então, ou seja, é repor e repor o que? É líquido, água e sal, então não precisa também ficar com medo de sal, põe salzinho debaixo da língua que você vai tá repondo isso daí, então esse talvez seja um dos erros mais comuns que acontecem no início de quem tá começando a fazer a dieta low carb. Perfeito, Letícia, você apontou ótimos erros, digamos assim, que também são das dúvidas mais comuns que aparecem pra gente, então acho que no geral, as pessoas que estão começando acabam enfrentando essas dificuldades, essas dúvidas de ainda ter medo da gordura, ainda comer de três em três horas sem nem estar com fome, e até porque foi isso que foi enfiado na cabeça delas durante anos e anos, então realmente leva um tempinho pra se acostumar com isso. E Letícia, infelizmente a gente tá chegando aqui na parte final do nosso podcast, mas a gente gostaria de saber quais são os seus outros hábitos saudáveis além da alimentação, que eu acho que esse é um que já ficou claro pra gente, mas também pode falar mais ou menos como que você faz a sua alimentação no dia a dia. Certo, né? Hoje eu faço os jejuns, de forma natural, eu não mais fico protocolando o jejum, já protocolei muito, às vezes por um momento específico, às vezes um treino que eu faço específico, talvez eu queira ter alguma coisa diferente, uma performance, aí eu protocolo, mas de forma geral o meu dia a dia é fazer jejum, hoje eu faço apenas duas refeições diárias, que são almoço e janta, e eu vou falar que 80% da minha alimentação hoje é carnívora, eu jaco com low carb, eu falo que quando eu quero dar uma jacada no final de semana, às vezes, é com low carb, então aí eu como um pãozinho low carb, um bolo low carb, mas a minha alimentação, minha rotina alimentar é a dieta carnívora, e eu como muita carne, principalmente carnes vermelhas, que é o principal para mim, que eu adoro. Também tem o hábito dos treinos diários, hoje, infelizmente, com essa pandemia, a gente acabou tendo que diminuir os treinos, os treinos acabam sendo dentro de casa, mas eu corro, o máximo que eu já fiz foi uma meia maratona, e quem sabe até o final do ano eu faço meu primeiro triatlon, curto, que é o que eu quero fazer, vamos ver como é que vai ser esse ano, que está meio doido, mas, enfim, mais ou menos a minha rotina de alimentação e de treino é essa, então todos os dias tem treino, tem treino tanto de bike, corrida, natação e musculação, né, isso é dividido, e sempre, todos os meus treinos são em jejum, eu nunca como para treinar, eu já fiz um jejum bem prolongado com três treinos nesse tempo de jejum, foi um jejum, o maior que eu já consegui foi 56 horas, e fiz, corri 10 quilômetros, fiz musculação, fiz natação dentro desse período dessas 56 horas, mas eu não treino mais comendo nada, mas é essa, né, a base da minha alimentação, ela é essa, e hoje para mim isso é muito simples, eu faço isso de uma forma simples, já tem cinco anos que eu iniciei esse processo, né, de mudança, desde quando eu comecei comecei a mudar até hoje, a gente vai mudando, né, a cabeça, até a forma, então às vezes quem está nos ouvindo que esteja iniciando, pode sentir um pouco de dificuldade, isso também todo mundo sente, né, que tem que fazer, ir fazendo as mudanças de forma gradativa, às vezes trocar o pão pelo pão low carb, ir fazendo, isso acontece, mas depois que você entende toda a essência do que é uma alimentação low carb, as coisas vão se transformando tão mais fáceis, você consegue levar isso realmente como estilo de vida, e uma coisa que eu queria frisar aqui também, é que às vezes as pessoas me perguntam, né, as perguntas surgem, por exemplo, ah, coca zero é low carb, óleo de soja é low carb, se nós vamos pensar o pé da letra, sim, porque não tem carboidrato, mas é aquela dieta low carb suja, né, então quando eu falo de low carb, eu quero falar que é uma dieta que tem consumo de comida, de comida sem processamento, né, sem ser industrializado, então você vai pensar numa coca zero, tá, coca zero, ela é zero, não tem carboidrato, mas ela não é o mais interessante para a saúde, então ter uma alimentação low carb, eu acho que muda, não só as questões alimentares, mas ela muda também a sua forma de pensar, você começa a ter pensamentos um pouco diferentes, você muda a forma de pensar na questão dos treinos, né, então é uma mudança de estilo de vida, hoje eu gosto mais de tratá-lo, carboidrato, cetogênica, jejum, como estilo de vida mesmo, como mudança de vida de uma forma geral, não só como alimentação, porque a saúde ela está, ela tem vários pilares, ela não é só um pilar, então se você faz uma alimentação saudável, mas você é sedentário, por exemplo, ou está com a saúde mental, ansioso demais, depressivo demais, isso não é vantagem na sua vida, então para que as pessoas pensem que é uma mudança, não só alimentar, mas é uma mudança de um contexto geral de vida. Com certeza, Letícia, excelente, a gente muitas vezes pede para os convidados deixarem uma mensagem final, mas acho que a sua já está entregue e certamente é um processo de você começar a encarar como uma dieta, entre aspas, uma mudança alimentar com suas dificuldades quando a pessoa está começando, não sabe muito bem o que fazer, o que pode e não pode comer, fruta pode, mas não são todas, e a pessoa fica meio confusa e aos poucos ela vai descobrindo como que isso, na verdade, é um modelo de você pensar a alimentação e a saúde como um todo, igual você falou, as coisas vão ficando mais intuitivas, vão se encaixando as peças do quebra-cabeça e no final vira um estilo de vida voltado para a saúde, onde você nem se pergunta se a refrigerante em questão é zero ou é normal, porque em nenhum dos casos ele vai ser bom para você, assim como o cigarro, você não quer saber se o cigarro tem zero caloria, zero carboidrato, porque é algo que não combina com a sua missão própria de melhorar a sua própria saúde, então acho que super combinou e eu queria agradecer você Letícia por ter vindo aqui hoje conversado com a gente, a gente acha que você conseguiu falar sobre muitos tópicos distintos para audiências distintas e assim entregar valor para várias pessoas diferentes, então muito obrigado Letícia pelo seu tempo. Eu é que agradeço vocês por essa oportunidade de estar aqui falando para as suas audiências, vocês foram uma das primeiras pessoas que eu pesquisei, que eu busquei, que a gente busca por sites e tudo mais, com bastante receita, com bastante informação, então é uma honra estar aqui, estar falando com vocês, estar participando de estudo, porque você também ajudaram muito nessa minha formação hoje de, nessa parte da nutrição, porque a gente infelizmente tem pouquíssimos cursos, hoje já se tem uma pós-graduação, mas na época que eu comecei não tinha nada, então a gente teve que começar meio que do zero, buscando muitos artigos, eu participo de vários congressos que existem hoje e é sempre estudando e conversando com pessoas que sabem um pouquinho mais que a gente e isso a gente acaba fazendo o que a gente sabe para poder estar passando para as pessoas, então é uma honra para mim e eu agradeço. Que é isso, Letícia, foi uma honra, também um prazer para a gente ter você conosco e também uma honra escutar essas palavras de você, afinal é sempre bom ouvir elogios ainda mais de profissionais que a gente admira e que apreciam o nosso trabalho, então muito obrigado por sua presença e muito obrigado por suas palavras. Inclusive, se você quiser seguir e acompanhar o trabalho da Letícia, ela sempre faz postagens no seu Instagram que é arroba nutrileticialowcarb tudo junto e também tem o seu blog o atletaslowcarb tudo junto ponto com ponto br lá você consegue acompanhar um pouco mais do trabalho da Letícia. Também queria aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até agora, muito obrigado por sua audiência e se você gosta do nosso podcast então se inscreva, a gente está em todos os canais, todos os players de podcast que existem, o Deezer, o iTunes, o Spotify, Google Podcasts, todos eles, é só pesquisar por podcast do Sr. Tanquinho, a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras, então a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós, isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas, tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, o jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.